Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História, no vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 18 de julho de 1936. Guerra Civil Espanhola A Guerra Civil Espanhola foi um conflito social, político e militar que eclodiu na Espanha após o triunfo do golpe de Estado de 18 de julho de 1936, perpetrado a partir do Marrocos Espanhol por uma facção do Exército contrária ao governo da Segunda República Espanhola e liderada pelo general Francisco Franco. A guerra se daria por terminada no dia 1º de abril de 1939, com o último comunicado de guerra assinado por Franco, que declarava sua vitória e abria espaço para uma ditadura que se prolongaria até 1975. Os rebeldes, autodenominados Bando Nacional ou Bando Franquista, se organizou em torno de grande parte do alto comando militar, institucionalizado na Junta de Defesa Nacional e se apoiou no Partido Fascista Falange Espanhola, na Igreja Católica e na Direita Conservadora monárquicos, sedistas e carlistas. Socialmente encontrou apoio nas classes mais privilegiadas burgueses não liberais, aristocratas, proprietários de terra ou pequenos lavradores proprietários que após a vitória da Frente Popular nas urnas viam perigar sua posição social ou se sentiam ameaçadas pelo anticlericalismo e uma possível explosão de violência por parte do proletariado. A facção republicana se constituiu em torno do governo legítimo da Espanha, o da Frente Popular, coligação de partidos marxistas, republicanos e nacionalistas, apoiados pelo movimento operário, pelos sindicatos e pelos democratas constitucionais. A falta de organização do lado republicano e a superioridade das tropas revoltadas, muitas delas veteranas da Guerra da África, permitiram o progressivo avanço do Exército Nacional. O levante teve sucesso em Sevilha, nas Ilhas Baleares e nas Canárias, em Navarra, Burgos e Zaragoza. O general Iague avançou na Extremadura e Mola tomou Irun. No final de 1937, as tropas nacionais controlavam a maior parte de Toledo, Andaluzia, Extremadura, Ávila, Segovia, Valadoli, Burgos, Leão, Galícia, uma parte de Astúrias, Vitória, São Sebastião, Navarra e Aragão, assim como as Ilhas Canárias e as Baleares, com exceção de Minorca. Castela Nova, Catalunha, Valência, Múrcia, Almerã, Gijon e Bilbao permaneciam em mãos republicanas. O governo republicano formou um gabinete de coalizão liderado por Giral, que foi sucedido por outro com um largo cabaleiro no comando. Isso levou a CNT ao gabinete, que foi transferido para Valência. No dia 29 de setembro de 1936, a Junta de Defesa Nacional nomeou Franco chefe de governo e comandante das Forças Armadas. Para compensar essas circunstâncias, o governo republicano criou um exército popular e militarizou as milícias. Ambos os lados logo receberiam ajuda estrangeira. As brigadas internacionais apoiavam a Espanha republicana e as tropas alemãs e italianas, as forças franquistas. Em abril de 1937, Guernica foi bombardeada, Bilbao foi tomada em junho, Santander caiu em agosto e Gijon, em outubro. A reação dos republicanos foi abrir frentes em Guadalajara, Brunete e Belchite. Em 1938, os franquistas recuperaram Teruel e dividiram a zona republicana em duas partes após entrar em Casteló em julho. O governo respondeu com a Batalha do Ebro, que terminou com a derrota republicana e 70 mil baixas. Extinguida a resistência do governo, muitos espanhóis começaram a fugir através da fronteira com a França. A Cataluña caiu em fevereiro de 1939. Madri era a única cidade que resistia, e as propostas de paz de sua junta de defesa foram inúteis. As forças franquistas ocuparam a capital no dia 28 de março de 1939. A república desmoronou e seus representantes fugiram para o exterior, estabelecendo um governo republicano no exílio. No dia 1º de abril, o general Franco declarou oficialmente o fim da guerra. Gostou do vídeo? Na descrição você encontrará o link do blog com o artigo completo, dê um incentivo se inscrevendo no canal, curtindo, comentando e compartilhando com seus amigos, abraços. Até o próximo!